Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse momento você possa apresentar a São Miguel Arcanjo a sua necessidade, o seu propósito para essa quaresma, confiando que ele estará intercedendo por você. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente vos pedimos, e vós, Príncipe da Milícia Celeste, pelo Divino Poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Que assim seja. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-me, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvina, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós, que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel Arcângel Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcângel São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de hoje em diante, eu sou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa. Lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no Supremo Juízo. Coração Augusta Rainha, Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós volopedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Oração final Levante-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.